Música Eu sou da torcida, oliense, coloco, oliense, cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Eu sou da torcida, oliense, coloco, oliense, cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Meu time valente, oliense, oliense, cedou de coração O clube envolvente, das cores do nosso Brasil Eu sou da torcida, oliense, cedou, coloco, oliense, cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Eu sou da torcida, oliense, coloco, oliense, cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Música Eu sou da torcida, oliense, coloco, oliense, cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Eu sou da torcida, oliense, cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Meu time valente, cedou de coração Meu time valente, cedou, 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 cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Eu sou da torcida, oliense, cedou, 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 cedou de coração Bebe amarelo e azul, sou desse bom, sou campeão Eu sou da torcida, oliense, coloco, oliense, cedou de coração Perdi, amarelo e azul, sou campeão Eu sou da sociedade, com criança e se informou com a beleza, com cita de coração Perdi, amarelo e azul, sou campeão